Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Anderson Rei e nesse vídeo de hoje eu vou falar de um assunto muito, muito, muito importante para técnicos em ar-condicionados, isso mesmo, se você é técnico de ar-condicionado ou cliente final que quer saber mais sobre ar-condicionado eu tenho uma grande novidade e uma grande curiosidade para estar resolvendo aí, explicando para os nossos amigos técnicos irei falar sobre a nova tecnologia microcanais, utilizados, por exemplo, pela marca Consul que atualmente está fabricando ar-condicionados com microcanais Ah Anderson, o que é microcanais? Me explica, por favor! Respondendo a essa primeira dúvida, microcanais é uma tecnologia, como a palavra diz, microcanais para a passagem do gás, ou seja, do fluido refrigerante do ar-condicionado, da condensadora Sabe aquela tubulação da condensadora que é feita de cobre e alguns modelos de alumínio? Pois é, ou seja, é essa tubulação, é essa condensadora que você está vendo agora na imagem que ela é feita não de alumínio e não de cobre, mas sim feita de liga de alumínio com outros materiais como, por exemplo, zinco e manganês que permite uma troca de calor mais eficiente Calma, não é só isso, vou falar de algumas outras vantagens surpreendentes que você vai também ficar muito surpreso Anderson, quais os diferenciais desses microcanais para os condensadores de tubulação normal que temos no mercado? Vou te dar agora algumas diferenças gigantescas São várias as vantagens, mas a maior delas é a tecnologia de ponta que a Whipple investiu para fabricar esse novo condensador para ar-condicionado E você pode até conferir aí no seu veículo, se você tem um veículo que tem ar-condicionado Veja que ele tem a tecnologia microcanais, aquelas tubulações com microcanais feita com o mesmo material que eu acabei de informar E a Whipple não poupou investimentos para desenvolver essa tecnologia de microcanais para ar-condicionado da marca Consul Ou seja, tudo para entregar uma maior eficiência que as tradicionais serpentinas de cobre e de alumínio que a gente vê no mercado E detalhe, lembrando, essa condensadora de microcanais não é de alumínio, como muita gente acha que é alumínio Não é alumínio, entendam isso, apesar de parecer alumínio, mas não é alumínio É liga de alumínio com zinco e manganês Como eu acabei de informar, fizeram um tipo de material bem mais eficiente Desenvolvida justamente para proporcionar uma maior eficiência para o ar-condicionado E além disso, não só pelo investimento alto de tecnologia, simplesmente para dizer que é um produto de alta tecnologia Mas realmente ele proporciona muitas vantagens para o cliente final de ar-condicionado e também para nós técnicos Eu vou já explicar para você A Whipple contratou os mesmos fornecedores que atualmente fabricam ar-condicionados com tecnologia microcanais Para a área automobilística para produzirem ar-condicionados com microcanais Essa tecnologia permite que seja reduzido o tamanho do trocador de calor em até 40% Fazendo assim, haver uma economia de fluido refrigerante de até 50% dos aparelhos de ar-condicionado Sem perder a eficiência Isso é uma baita vantagem para nós técnicos Para repor o fluido refrigerante dos ar-condicionados dos seus clientes Uma grande vantagem, não é? Não é só isso, tem mais Além disso, pessoal, esse material de microcanais Esse material no qual ele é feito, ele reduz ao máximo a corrosão por pilha galvânica Isso é uma grande vantagem também Esse condensador feito com microcanais Ele tem apenas duas únicas soldas Entre o material que é feito no microcanal e o cobre Somente duas emendas de soldas E além disso, ela é protegida por uma manta protetora Evitando assim o risco de vazamento de fluido refrigerante Diferente das aletas de alumínio, de cobre e alumínio que tem nos condensadores normais Em que qualquer força mais brusca pode amassar Já nos microcanais, não tem esse risco Porque ele é muito mais resistente e ele é muito mais rígido A tubulação feita com microcanais sempre ganhou em todos os testes E isso é uma baita vantagem, uma grande diferença entre tubulação normal de cobre Ou tubulação feita com microcanais A velocidade em que atinge a temperatura selecionada Ou seja, a Whipple fez diversos testes Segundo a informação que eu recebi deles Porque eu tive muitas informações, pesquisei muito Antes de fazer esse vídeo para você Para que eu possa instruir você e falar daquilo que realmente eu fui buscar na fonte As informações Que essa tecnologia de microcanais Tem até quatro vezes mais durabilidade do que os condensadores tradicionais Ou seja, diminui o risco gigantesco de defeito precoce nos ar-condicionados Além de ser menor e mais leve para o técnico Nós podemos trabalhar com mais tranquilidade Bacana isso, hein? Uma outra coisa, uma vantagem muito legal dessa nova tecnologia de microcanais É que até a questão da higienização, a limpeza dele Se torna mais fácil do que a limpeza feita na tubulação feita de cobre E a letra de alumínio tradicionais que a gente tem por aí Ou seja, é muito mais eficiente A força da pressão do jato de água Não tem menor risco de danificar Visto que a tecnologia microcanais Não tem aquelas pequenas letras de alumínio Isso mesmo E uma outra coisa A Whipple, que é a fabricante responsável por essa nova tecnologia microcanais Confia tanto, tem tanta certeza nos testes que ela fez Que ela está dando agora 3 anos de garantia no condensador com a tecnologia microcanais Bacana, hein? Ou seja, agora você percebeu a grande vantagem E o que está vindo aí em questão de tecnologia de ar-condicionado Ou seja, a tecnologia microcanais vai evoluir o mercado de ar-condicionados Beleza? Agora quando perguntarem para você quando surgir aí com mais volume A questão de microcanais Você saberá exatamente as vantagens dele Para que você possa indicar para o seu cliente Para nós técnicos, como eu falei, tem diversas vantagens Como ele ser mais leve, pegar menos gás Mais fácil para limpar, menos risco de amassar Em comparação aí aos condensadores feitos de cobre e aletas de alumínio Beleza? Espero que você tenha gostado dessa grande novidade E vamos aguardar porque logo logo esse aparelho de ar-condicionado com a tecnologia microcanais Vai dominar o mercado de ar-condicionado E logo logo também trarei mais informações Sobre esses modelos de ar-condicionado microcanais Aqui no nosso canal Beleza? Espero que você tenha gostado dessa informação valiosíssima E nos veremos aí no próximo vídeo Se Deus quiser Não esqueça Não esqueça, microcanal não é tubulação feita de alumínio E sim um material desenvolvido especificamente para atender a necessidade E ter maior eficiência no ar-condicionado da marca Consul Beleza? Tchau, tchau E nos veremos no próximo vídeo Se Deus quiser Fui